Adobe Illustrator CC, criando um cartão de visitas. Então, olha só, como criar um cartão de visitas aqui dentro do Illustrator é muito simples. Também no arquivo, novo. Você deve saber se você quer ser cartão deitado ou em pé. Já está a centímetros aqui, tá? A largura padrão de um cartão, por exemplo, deitado, é 8.5 de largura por 5 em pé, ou se for em pé, ao contrário, né? 5 de largura por 8.5 centímetros na vertical. Isso em centímetros. Se for milímetros, então, fica 50 por 85. Depende da maneira que você deseja trabalhar. Essa medida aqui é uma medida padrãozinha, tá? Que você encontra a maioria dos programas aí de impressão de internet e é a maioria dos tamanhos de padrão de cartão de visitas podendo variar, ok? Modo de cores. Então, aqui o meu é o seguinte, ó. Eu vou criar ele em pé, como está aqui. Então, ele vai ficar 50 ou 5 centímetros de largura por 8.5 centímetros em pé. Duas pranchetas, porque vai ser frente e verso, tá? Vai ter frente e verso. Então, aqui nas configurações avançadas, eu vou determinar aqui, então, as medidas. Já está. Modo de cores CEMIC. Alta resolução, 300 ppi no mínimo, tem impressão. E aqui já vou definir, por exemplo, aqui a margem de sangria, tá? Margem de sangria, aqui como está em centímetros, deixa eu colocar em milímetros para você entender melhor, ó. Então, é um padrãozinho aqui, geralmente um padrãozinho de 5 milímetros, ok? 5 milímetros para a margem de sangria. Vou criar o documento. Isso, mandamos criar aqui. Vamos aguardar. Então, aqui está. Você consegue ver aqui a nossa margem de sangria. O que é a margem de sangria? A margem de sangria, você vai colocar o fundo além da margem do papel, para que na impressão não tenha problemas, né? De cortar e ficar aquele filetezinho aparecendo, aquele filete branco aparecendo por conta do papel, ok? Até porque se você quiser cor de fundo aqui, digamos um fundo preto, um fundo degradê, você precisa expandir além das margens do papel. Se você deixar fundo branco, não tem nenhum problema, né? Como eu quero, então, o fundo preto, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um, pegar a ferramenta aqui, retângulo, e vou traçar, então, a partir da minha... A partir aqui da minha linha de corte. Ok. Que cor que eu quero aqui? Preto. Muito bem. Eu vou copiar, já vou colocar aqui na minha... Isso. Então, vai ser a parte frontal e a parte de fora aqui do meu cartão, beleza? Então, aqui está a imagem, aqui está a imagem. Ó. Aqui está. Quando a imagem não está selecionada, ela aparece a margem interna aqui. Também a gente pode deixar para fazer isso por último, né? Ou não. Ou a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode deixar ela com tamanho menor, Respeitando aqui, e depois a gente aumenta. Ok. Nossa faca de corte. Nossa margem de sangria. Aí, depois, nós aumentamos para a nossa margem de sangria. Certo? Então, é melhor. Isso aí. Então, foi o seguinte, eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Vou puxar aqui. Ok. Bom, agora os elementos que nós vamos utilizar aqui dentro. Então, eu vou ir no arquivo. Place. As imagens que eu quero estão aqui. Eu quero usar esse drone. Eu quero usar a logo que nós... Vou deixar um place já no dronezinho aqui, ó. Este drone eu vou usar. Tá? Então, deixou... Veja que ele é uma imagem bem grande em relação aos cartões, né? Ele já é uma imagem transparente com fundo PNG. Perfeito. Aqui está. Perfeitinho. Agora, eu vou abrir o cartão que a gente fez na aula anterior. O cartão não é logo. Aqui está a logo totalmente vetorizada. Tá? Botão direito aqui. Vou mandar agrupar ela. Vou copiar ela e vou colar aqui. Ctrl-V. Ah. Beleza. Aqui está. Ctrl-Menos. Ela veio em tamanho Full. Ok. Ctrl-Mais. Ok. Botão direito aqui. Desagrupar. O que nós temos que fazer aqui, ó. O que nós temos que fazer aqui, ó. É achar... É achar o nosso texto que está aqui dentro. Como é que está o nosso textinho aqui. E colocar esse texto na cor branca, né? Porque agora ele é o contrário. Ok? E a nossa linha também, agora ela é na cor branca. O legal de se fazer a imagem vetor é isso, né? Ó. Beleza. Beleza. Aqui está. E eu vou novamente selecionar os meus itens aqui. Estes menos o fundo. E novamente eu vou agrupar. Ok. Então, olha só. No cartão frontal, eu quero que tenha a minha logo. Quero que tenha, por exemplo, a minha logo. Ok. Aqui está. Eu vou procurar aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl-Mais. Ou, por exemplo, eu posso deixar invisível essa imagem do fundo aqui. Ó. Eu vou achar o centro da imagem. Ok. Deixa eu selecionar aqui. E eu vou pegar aqui mais fácil, né? Os botões de alinhamento. Alinhamento. Aí. Então, eu quero centralizar. Aqui no centro. Ah. Desculpa. Vamos alinhar aqui, ó. Vamos alinhar em relação ao nosso... A nossa prancheta. Ok? Então, centralizado aqui e aqui. Então, em relação à prancheta, nós vamos alinhar ele centralizado na vertical, na horizontal e na vertical. Aí. Agora sim. Está como eu quero. Exatamente no centro. Tá? Então, aqui está a render, filmagem, edição e finalização. E na parte traseira, também vamos alinhar em relação à prancheta. Eu quero alinhar ele na vertical, na horizontal. Só que nós vamos alinhar, vamos trazer ele, vamos colocar ele aqui em cima. Tá? Exatamente no centro. Superior. Vamos descer um pouquinho mais, por conta da margem. Tá? Ah, ok. E agora, aqui, eu vou escrever as informações que eu quero. Mas antes, nós vamos inserir mais dados aqui, ó. Place. Eu quero que tenha o símbolo de WhatsApp e o símbolo de Facebook. Place. Place. Um aqui e um aqui. Aí. Então, agora eu vou escrever aqui as informações que eu quero. Doze está muito grande. Vou colocar oito. Oito na cor branco. Perfeito. Eleve o patamar da sua empresa com produções de qualidade. Ponto, produza. Ponto, divulgue. Ponto, conquiste mais. Mais clientes. Aí está. Tudo isso eu quero centralizado. Exatamente assim. E agora, aqui embaixo, eu vou colocar as informações, então, que eu desejo. Então, eu vou colocar o contato. Sidney Neitsky. Que cor que eu quero? Branquinho. Aí o telefone. 5498129.5490. A fanpage é facebook.com.br rendervideos.com.br. Rendervideos.com.br. Perfeito. Isso aqui vai ficar no rodapé. Só que está meio grande o tamanho. Não quero tudo isso aqui. Então, eu vou reduzir um pouquinho. Deixar o tamanho assim. Já está centralizado aqui. Acho que também está muito grande, tá? Vou reduzir um pouco o tamanho. Aqui, ó. Centralizado. E agora, só ajustamos os íconezinhos aqui, ó. Isto aqui, o símbolo de látice, eu quero aqui. E o símbolo de face. O símbolo de face, aqui. Control mais. Vamos arrumar isso aqui decentemente. Show. Vai precisar de alguma maneira que você achar mais interessante, né? Ó. Ok. E ok. Beleza. Então, aqui eu tenho as informações que eu desejo, tá? E só para finalizar, eu vou... Aqui, ó. Aqui, isso é o carro-chefe, né? Um dronezinho aqui da empresa, tal. Aqui o verso. Então, aqui à frente. Que diz, ó. O que a empresa faz? Filmagem, edição e finalização. Tu vira o cartão e tem as informações aqui. Um sloganzinho. Uma imagem de um drone. E as informações que cabem. Que é o telefone WhatsApp, Facebook e a página da internet. Perfeito. Então, agora vamos apenas aumentar isso aqui. Por conta da nossa margem. Opa. Nossa margem de sangria. Aqui está. O cartãozinho vai ficar com 8 de altura por... 8.5 de altura por 5... Por 5... Por 5 de largura, né? Nós estamos respeitando aqui a nossa margem de sangria. Aqui está, então, o nosso cartão de visitas. Eu vou salvar. Apenas salvar, não. Nós devemos empacotar porque nós temos uma imagem aqui. Ok? Então, no arquivo. Nós vamos aqui empacotar. Já vamos salvar. Vamos colocar a... Cartão... Render. Perfeito. No formato CC. Ok. Agora, então, nós vamos empacotar aonde? Vamos empacotar também aqui na pasta documentos, na pasta produção... Produção CID, que é a minha pastinha aqui. Ok. E dentro do logo Render, ele vai criar uma pastinha chamada Cartão Render Folder. Ok? Então, ele vai linkar para a imagem. Se tiver, vai criar tudo certinho. Pacote. Ok. Show o pacote. Aí está, então. Cartão Render. E aqui as fontes utilizadas. Por que é que ele não colocou a imagem do drone aqui? Porque nós vinculamos ela. Como ela foi vinculada, ela faz parte do projeto aqui, tá? Se nós não vinculássemos, ficaria apenas o link. Ok? Então, aí está tudo certinho. Então, o nosso cartãozinho. Já com a nossa margem de sangria. Lembra que o cartão é isso aqui. Mas a margem de sangria permite que na hora de cortar não fique aquele filetezinho preto. Ok? É isso aí, então. Tá? É barbado de você fazer um cartão. Pode fazer tanto deitado. Pode incrementar. O importante é que você tente usar o máximo de imagens possíveis aqui de dentro, né? Essa imagem tem boa qualidade. Ela é só branca com cinza. Então, também não vai... Por mais que você não tivesse uma boa qualidade, não ia assim comprometer a qualidade do cartão. Beleza? Mas é isso aí, então. Pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.